Você é uma sem-vergonha, o que pretende querendo entrar no quarto do meu filho? Seduzi-lo de novo na frente do seu marido? Por que não merecia tê-la? Fure desamparada, por favor! Não fale assim comigo, o que você sabe dos meus sentimentos? Deixe sua filha ao seu lado, que nunca vai encontrá-la! Cala a boca, tá fora! Tudo bem, chega! Tudo bem, chega! Fora! Vai agora! Chega! Você, você é o filho do Gonçalo e da Rosália! Eu somente era filho da Rosália! O Gonçalo não era meu pai! O bastardo nascido do pecado! É o padre João Paulo! Seu filho, padre João Paulo!